Vamos ouvir aí o Douglas Gizu. Saudações, tio Chico. Muito boa noite. Me chamo Douglas. Oi, Douglas. Você é tipo o Bilbo Tocam. Você é praticamente também um locutor. Que voz bonita. Vamos voltar e ouvir a voz do Douglas. Saudações, tio Chico. Muito boa noite. Me chamo Douglas. Falo diretamente de São José, Santa Catarina. Conheci esse canal recentemente. Veio maratonando os vídeos desde então. E de antemão, agradeço por toda a responsabilidade no trânsito. Consciência financeira que você transmite nos vídeos. Tenho certeza que é de grande valia para todos os seus inscritos. Ô, Douglas. Você está se perdendo, fi. Porque você tem aí voz de locutor, fi. Ô, Bilbo Tocam. Arruma e prega aí para o Douglas, viu. Beijo, Douglas. Seu lindo. Que voz bonita, viu. Legal. Indo direto ao ponto. Eu tenho 26 anos, tio Chico. E só agora no final do ano que eu pretendo fazer a famigerada carteira de motorista. Para em meados ali de 2024, 2025, estar adquirindo minha primeira moto. E eu gostaria de uma indicação porque eu me apaixonei pela Royal Winfield. E descobri que tem uma concessionária a 9km da minha casa. Então seria uma mão na roda. Algumas dicas nesse aspecto. Qual seria o meu uso, né. O meu perfil. Então eu tenho 26 anos, peso 62kg. Tenho 1,79m de altura. Me apaixonei. Peso de jogador, campeão mundial de baralho e de poker e de dominó, viu. Gostei. Ele pela Classic 350 e agora também pela Hunter 350 que está na iminência de lançamento. Sim. Aqui no Brasil. O meu uso seria mais vendo a moto como um brinquedo de fato e não como uma ferramenta de trabalho. Eu trabalho home office e esporadicamente tenho a liberdade de trabalhar na empresa. Mas acaba ocorrendo bem pouco, né. Por conta que pegar ônibus e tudo mais acaba perdendo muito tempo. Mas a moto seria uma mão na roda. E para todo final de semana estar fazendo algum passeio, conhecendo cidades. Conheço muito pouco do meu estado. Então seria basicamente esse o uso misto, né. Urbano, rodovia. E para a rodovia ali fazer trajetos no máximo ali de 50, 70, estourando 100km. Seria um viagem de estilos curtos, né. Show. Então, você acha que a Classic 350 seria uma boa pedida como a primeira motocicleta? O que me preocupa talvez seria apenas a questão do peso. Desempenho já tem o total ciência. Já vi inúmeros reviews no próprio seu canal, né. Questão de máxima de velocidade, etc. Isso não seria um problema ao meu ver. Pelo contrário, gosto de ir curtindo ali a paisagem andando na boa. Então, seria isso. Ao meu ver, parece que a Hunter 350 seria uma opção melhor, né. Questão de ciclística, aro menor. Tem o próprio painel que é mais completo. Tem o indicador da marcha. Parece um pênalti da Classic 350. Queria ouvir a sua opinião. E por fim, para não me estender demais. Tem alguma chance da TVS lançar a Ronin 225 no país? Como que você observa isso? Então, muito obrigado e Deus abençoe a todos. Amém, Douglas. Que legal ouvir. Cara, você tá... Ó, Fih, bora trabalhar aí com locução, viu, Fih? Que dicção legal, que voz bonita. Vai trabalhar, Fih. Bora trabalhar com essa voz aí que você tem uma... Um potencial gigantesco. Não sei se você já trabalha com isso. Que legal, cara. Bem... Vocês perceberam? Vocês perceberam que foi um áudio de 2 minutos e 24 segundos? Porque ele foi tão coeso, né, na pergunta dele, que, ó, passa rapidinho. Legal, né? Tá vendo que dá para todo mundo fazer uma pergunta de mais de 2 minutos? Mas sendo bem objetivo? Douglas, show de bola, cara. Bom, vamos lá. Adorei a sua pergunta. É a dúvida de muitas pessoas que querem adquirir uma Royal com motor 350, né? E os iniciantes. Quem quer começar com uma Classic, com a Meteor e com a futura Hunter. Eu já fiz um vídeo na minha Classic, só que o vídeo deu pau, não saiu o áudio. Aí eu vou ter que gravar de novo, mas eu vou aproveitar essa sua pergunta e vou fazer aí já a resposta para quem quer começar com uma Classic ou Meteor ou a futura Hunter. Eu não vejo problema, tá? Não vejo problema. Contanto que tenha experiência no trânsito com o carro. Tá? Por quê? Porque a dinâmica do trânsito requer alguma malícia. Tem que ter já experiência com carta B. Então, se você já tem essa dinâmica do trânsito com a carta B, carro, isso vai te ajudar e muito na segurança com essas motos, porque são motos pesadas. Todas as motos da Royal, elas estão beirando aí os 200 quilos. É muita coisa comparado a, por exemplo, uma moto 250 da Honda, da Yamaha, que são bem mais leves. Isso faz a diferença. E muito, tá? Uma moto dessa tombar, o estrago é maior, o machucado pode ser maior. Mesmo tombando, aquele famoso cai parado. Imagina uma moto dessa em movimento, você não tendo a prática do trânsito, mesmo que não seja com a moto. Então, eu preciso ressaltar que dá para quem está iniciando começar com a moto, motor 350 da Royal, uma moto da Royal dessas 350, tá? Porque elas têm 20 cavalos. Então, a relação peso-potência delas é muito baixa. Mas tem o agravante do peso da moto. Então, dá para fazer? Dá. Nessa sua proposta que você quer, que eu achei muito legal, Douglas, que você está bem ciente da moto. A moto tem limitações. Ela não é uma moto para fazer viagens longas. Tem gente que faz. Tem gente que quer fazer. Problema de quem quer. Eu, na minha responsabilidade, eu não indico. Mas para fazer esses rolês de 100 quilômetros, no máximo 200, aquele bate-volta, só rolezinho, rodando a 100, 110 por hora, de boa, curtindo a paisagem, como você mesmo falou, que é o motopurismo, né? É aquela forma de você curtir a moto tranquilamente, né? Claro que você não pode ficar rodando muito devagar numa rodovia, porque o carro passa, né? Vai passar por cima de você, né? E a Royal proporciona isso. Beleza, tá? Agora, eu não recomendo você pegar a rodovia, Douglas, antes de pelo menos um ano rodando com a moto, tá? Se você fizer isso antes de um ano, sem a prática e a experiência na cidade, você vai morrer. E é certo, tá? Se você não morrer, você vai sofrer alguma coisa bizarra que você vai depois se arrepender. Então, roda com a moto na cidade, pega experiência na cidade por um ano, né? Bastante experiência. Depois você vai para a rodovia e curte a moto de forma segura, com experiência. Então, recomendo você comprar a Classic 350 ou a Futura Hunter, recomendo. Legal. Se você tiver experiência com o carro, dirigindo na cidade. Se você não tem experiência nenhuma, zero, nunca, nada. Não, não faça isso. Começa com a 150, moto mais leve, vai te dar muito mais segurança e você vai aprender de forma mais segura. Começa com a 150, Factor, Fazer 150, FZ15, NK 150, Crosser 150, DK 160, DK 150, DR 160. Tem um monte de moto legal nessa faixa e aí depois você dá um passo maior para uma moto maior, tá bom? Mas ficam aí minhas observações. Vocês percebem que eu não indico o Royal assim, ah, pode pegar sem medo. Não, tem várias observações que eu faço porque as motos são pesadas, tá bom? E Douglas, só roda na rodovia depois de um ano, tá? Sem experiência, eu não recomendo. Rodovia é outra pegada, o negócio é muito mais rápido. Tem gente que fala, ah, mas a rodovia é mais fácil porque tem menos obstáculos para você se preocupar. É verdade, mas lá na rodovia é tudo mais rápido, né? Tipo, um segundo que você dá mole e você morreu, entendeu? Na cidade você é mais lento, mas você tem muitos obstáculos, muitas variáveis. Na rodovia são poucas variáveis, mas todas elas com uma ação muito rápida. E uma reação muito rápida. Então é muito mais perigoso na rodovia. Tem gente que subestima a rodovia. Não pode se subestimar a rodovia, tá bom? Beijo, Douglas, valeu! Echamos mais perigoso. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto